A falta de atendimento na rede pública de saúde não é nenhuma novidade. Quem depende do sistema é testado diariamente, a ponto de ser levado ao extremo. Esse bate-boca ocorreu na última quinta-feira, era fim de tarde, e toda essa confusão aconteceu aqui no centro de saúde número 1 do Recanto das Emas, que fica na quadra 307. E essa mulher que aparece no vídeo, muito nervosa e que do nada tira uma faca da cintura, segundo os próprios funcionários aqui da unidade, ela veio aqui e queria que um exame de raio-x do punho dela fosse avaliado por um médico. Só que aqui só é atendido quem antes vem aqui e marca a consulta. Ou seja, por exemplo, aqui não há pronto-atendimento. E como todas as senhas já tinham sido distribuídas naquele dia, porque era sim dia de marcações, a mulher acabou se revoltando a ponto de ameaçar todo mundo. A confusão fica ainda mais tensa quando a moça começa a raspar a faca na parede. Apesar das ameaças, o vigilante se mantém tranquilo e consegue afastar a paciente sem tocar nela. Acabou a faca. A bala está dormida. Olha, a gente vai pegar a casa de ameaçã lá agora. Vai, me esqueça a faca da mumbela aí, Wagner. Tive a faca dessa mumbela. Eu conversei há pouco com o segurança que a todo momento tentou acalmar essa mulher. Ele preferiu não se expor, mas contou que a turma aqui só ficou sossegada depois que a polícia militar chegou e levou essa paciente para a delegacia aqui da região. E lá, tanto essa mulher quanto a equipe médica de plantão prestaram depoimento e foram liberados logo em seguida. Só que essa paciente, no entanto, assinou um termo de comparecimento à justiça. Mas o que a gente está querendo aqui é mais segurança. Porque nós só temos um vigilante. Os vigilantes são maravilhosos, mas não estão dando conta da população. A população já chega ameaçando a gente. E com razão, porque aqui nós não temos hospitais, só tem esses postos de saúde. São poucas vagas para atender eles, entendeu? Então é isso que aconteceu.